Que semana meus amigos, a última semana foi terrível, eu espero que essa seja melhor né, o Botafogo fará dois jogos nessa semana e um no domingo né, que a gente sempre considera que o primeiro dia útil é o começo da semana posterior, então o Botafogo iniciará oficialmente amanhã contra o Vasco da Gama, a rodada do campeonato brasileiro está péssima né, hoje nós tivemos mais um resultado que não foi nada bom, a equipe do Bragantino venceu dentro de casa o time do Corinthians e é mais uma equipe que está mostrando muita reação na reta final do campeonato brasileiro, um time que não tem nenhum tipo de pressão, joga ali dentro de uma cidade pequena, que é Bragança Paulista, jogadores jovens estão vencendo os jogos, hoje não jogaram tão bem contra a equipe corintiana, mas foram ali, se sustentaram e venceram. Flamengo venceu também a equipe do Fortaleza e eu acho que o G6 do campeonato brasileiro dificilmente mudará até a reta final da competição, hoje realmente as brigas são por culpa e responsabilidade do Botafogo de futebol regatas pelo título brasileiro, já que nós colocamos todos novamente na briga né, os quatro primeiros colocados hoje estão ali com uma diferença de três pontos, o Botafogo ainda tem dois jogos a menos, mas para isso valer a pena, nós temos que ganhar amanhã do Vasco e o jogo a menos contra o Fortaleza. Essa partida contra a equipe cearense tem talvez uma nova vantagem, um novo ponto, que se o Botafogo jogar com raça, dedicação e concentração, talvez consiga essa vitória, já que o Fortaleza hoje não tem mais nenhum tipo de pretensão no campeonato brasileiro. Qualquer possibilidade de ir para a Copa Libertadores da América do ano que vem acabou, eles não têm chances, não têm mais chances de irem para uma disputa contra o rebaixamento, estão ali praticamente garantidos na Copa Sul-Americana do ano que vem. Então o Fortaleza entra agora em modo férias no campeonato brasileiro, não teremos um grande público no Castelão, será uma partida assim, que os caras vão jogar para ganhar porque é o futebol né, você vê o América Mineiro, mesmo rebaixado, entra e joga todos os jogos bem. Mas em relação à mobilização do torcedor, o estádio cheio, essas coisas não acontecerá contra o Fortaleza na primeira partida após a data FIFA. Mas depende exclusivamente do Botafogo, amigos. O Botafogo se colocou nessa situação de a gente olhar a tabela do campeonato brasileiro e termos o que está acontecendo. Amanhã contra o Vasco é vencer ou vencer. Para mudar qualquer tipo de discurso no campeonato brasileiro é o Botafogo dar amanhã a volta por cima. É vencer o Vasco, vencer o Grêmio e na semana que vem, no outro domingo né, mas colocando um espaço de sete dias, é o Botafogo vencer o Red Bull. É isso. Está todo mundo colocando sequências de jogos com vitórias e o Botafogo não. O Botafogo está ali a três jogos sem vencer e o restante das equipes começaram a vencer e a diferença ali encurtou. Deram todas as chances do mundo do Botafogo ser campeão até ali a 28ª, 29ª rodada do campeonato brasileiro quando eles tropeçavam demais. A gente até comemorava aqui no canal os tropeços, mas o Botafogo não fez a sua parte. O Botafogo minimamente tinha que ter pelo menos mais cinco pontos nesse segundo turno se estivesse fazendo uma campanha de 50%, não uma campanha de Z4 de campeonato brasileiro. Se hoje o Botafogo se coloca nessa situação de ter uma pressão muito grande, mesmo momentaneamente com dois jogos a menos, é por culpa dele. Se o Palmeiras hoje está empatado em pontos com dois jogos a mais, é por culpa do Botafogo que não conseguiu vencer. O time do Cuiabá dentro de casa jogou bem, jogou, mas não foi competente. Futebol é competência também. Ah, Palmeiras. Poderia ter matado o Palmeiras na última terça-feira, na última quarta, perdão, no estádio Newton Santos e não matou. O Bragantino continuaria vivo porque o Bragantino venceu seus dois jogos, continuaria ali com sete pontos atrás do Botafogo de vantagem. Se a gente tivesse vencido a partida da última quarta-feira. Mas nós não vencemos. Nós não vencemos. E a partir do momento que você não vence, você coloca todos na sua cola. Hoje o Botafogo tem dois pontos. O título brasileiro, que é algo que os jogadores nos colocaram nesta situação de sonharmos por esta conquista, ponto um. E o segundo que eu começo assim a olhar com preocupação se o time não responder, é um G4 de Campeonato Brasileiro. Para Libertadores, acho que o Botafogo vai. A vantagem é muito grande em relação ao Atlético Paranaense. São dez pontos para eles tirarem. Apesar que a gente não sabe mais nada, né? Eram dez pontos a três rodadas com qualquer outra equipe. Mas hoje, né? Analisando o que é o Campeonato Brasileiro, você tem dez pontos de frente para o sétimo colocado. Então eu acho que para Libertadores, o Botafogo vai. Para a pré, garantida, né? Mas pensando na fase de grupos, o time tem que reagir de novo. Tem que acordar. Não dá para amanhã entrar contra o Vasco da Gama jogando com a cabeça na última quarta. Quem tem que ficar remoendo a última quarta somos nós. Eu estou remoendo, vocês estão. A gente vê pelas publicações aqui do canal que todos estão remoendo ainda. Mas os caras agora precisam acordar. Acabou quarta-feira. Agora o jogo é contra o Vasco amanhã. Todo mundo aproveitou a quarta-feira do Botafogo. Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Atlético, Flamengo. Todo mundo aproveitou. Agora está na hora do Botafogo fazer a sua parte. Nesta rodada todos fizeram as suas partes. O G6 fez a sua parte. Só o Grêmio, só o Atlético Mineiro que não, perdão. Atlético empata contra o América Mineiro. Mas Flamengo fez a sua parte, Grêmio fez a sua parte, Palmeiras fez a sua parte e Red Bull fez a sua parte. Botafogo é mais para pegar o Vasco, com todo respeito ao Vasco. Mas é um time que está lutando contra o rebaixamento. Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. No segundo turno a gente não faz uma campanha de líder e o Vasco faz uma campanha ali de meio de tabela. Não faz uma campanha para a parte de cima da tabela. Mas o Botafogo tem que mostrar que é líder do Campeonato vencendo amanhã o Vasco. Não importa o que aconteça. Tem que vencer amanhã de qualquer jeito. 1x0 jogando mal. Dane-se. Tem que ganhar do Vasco. Tem que ganhar do Vasco. Você pega a tabela do Botafogo daqui para frente, vencendo o Vasco, você vê jogos factíveis. Grêmio dentro de casa. Você sabe que o time do Grêmio ontem não jogou nada contra a equipe do Bahia, mas o Bahia não consegue matar jogos. E o Grêmio tem um jogador diferente que é o Luiz Cito Soares. Red Bull é um jogo difícil pra caramba. Fortaleza, como eu falei agora há pouco, é um time que já não aspira mais nada no Campeonato Brasileiro Botafogo. Aspira algo grande. Então tem que entrar lá no Ceará e matar o Fortaleza. Depois pega dentro de casa o Santos. O Santos que luta contra o rebaixamento com todo respeito. Tem que entrar no Nilton Santos e matar o Santos. Vai pegar o Curitiba fora de casa. Rebaixado. E tem que engolir o Curitiba. Vai pegar o Cruzeiro dentro de casa. Tem que engolir o Cruzeiro. E muito provavelmente vai pegar o Internacional já lutando por mais nada de férias no Beira Rio. E tem que matar o Inter. Botafogo depende exclusivamente dele. Mas jogadores eles precisam da resposta amanhã. Amanhã contra o Vasco da Gama. Mesmo com defesa reserva. Mesmo jogando com o volante que hoje, na minha opinião, o Danilo Barbosa. Se jogar o que ele estava jogando antes da contusão. Assume a titularidade no lugar do Marlon Freitas que caiu muito de produção. Então amanhã é a hora do time dar a resposta. Pra nós, torcedores. Pra nós. Que não viramos as costas em nenhum momento. Todos os momentos de adversidade dos jogadores, nós estávamos do lado. E amanhã eles precisam. Eles se colocaram essa pressão. Não fomos nós que colocamos uma pressão em cima dos jogadores. Amanhã eles precisam dar a resposta. Amanhã vencer o Vasco é fundamental em qualquer tipo de conversa. Porque se você vence o Vasco, os adversários vão falar assim, é realmente o Botafogo perdeu pro Palmeiras, mas conseguiu dar a resposta logo em seguida. Então amanhã é fundamental vencer o Vasco da Gama. Não tem outra conversa. Amanhã a gente não pode perder pro Vasco. E na quinta-feira contra o Grêmio é mais uma final. E no domingo contra o Red Bull é outra final. A gente pode, nesta sequência, né? Não nessa semana. Repito que eu falei no começo do vídeo. A semana começa sempre domingo. Mas colocando nesse espaço de sete dias, o Botafogo pode de novo ter um time que vai ser o time a ser batido no Campeonato Brasileiro. Ou o Botafogo vai chegar no final de semana que vem, no domingo que vem, contra o Bragantino, neste mesmo horário, às 18 horas. Nós, torcedores, já olhando o título brasileiro de novo palpável, ou a gente vai começar a se preocupar em não ficarmos fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Uma semana decisiva. Essa semana será decisiva pro Botafogo, pra todas as suas pretensões. Porque se a gente não somar pontos o suficiente nesta régua do Campeonato Brasileiro, nesta sequência do Campeonato Brasileiro, até o G4 a gente tem que começar a ficar com medo. Então, jogadores, consciência. A torcida tem todo o direito de reclamar, criticar, é ficar pra baixo, porque vocês conseguiram fazer isso aqui no primeiro turno e agora vocês estão assim. E bola é o que eu falei no vídeo no recado pra vocês. Eu confio tecnicamente em todos. Eu acho que o time do Botafogo é muito bom. Mas agora vocês precisam mostrar isso aqui. Força mental. O mental tá derrubando o Botafogo nesse turno. Botafogo, o mental, está derrubando vocês. Agora é hora de vocês terem isso aqui. Mental forte. Mental forte. Cabeça forte. Se vocês tiverem cabeça forte, aí dá pra gente reverter essa situação e nessas últimas oito partidas do Campeonato Brasileiro conseguimos, sei lá, cinco vitórias e esse título ser nosso. Agora é hora do mental. Valeu, gente. Volto às cinco da manhã com o nosso Giro de Notícias. Valeu, fui.